Olha aí galera, isso aqui galera era um açude, se arrombou, isso aqui galera era um açude, arrombou total, 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 não ficou nada, arrombou, isso aqui era um açude, não ficou nada de água, olha aí galera, olha aí galera, a saga continua, aqui arrombou muitos açude aqui na minha região galera, prejuízo muito grande, para os donos de açude, rapaz, isso aqui está tudo cheio né mano, estava tudo cheio, o cabra recebeu desse jeito, olha aí galera, aqui era um açude, estava tudo cheio, olha aí, hoje se acontece, nós chegamos a pegar peixe aqui, que era um açude, tudo seco galera, aqui é muita chuva, muita chuva galera, olha aí galera, a passagem aqui da, a passagem aqui da, aqui onde a sangue é do açude, olha aí galera, olha aí, olha aí, vai, não, vai botar a passagem aqui galer, olha é too, olha aí, é o Muita fuga, muita fuga, galera. É isso aí galera, daqui a pouco a gente mostra a mágica, que assurra muito, e olha as condições aqui da rodada T505. Água munda, água munda galera aí, arco de sangrão no nosso Ceará. Muita água munda. Muita água munda, água munda, água munda. Muita água munda, água munda, água munda, água munda. Muita água munda, água munda, água munda. Muita água munda, água munda, água munda.